Olá meus amigos apaixonados por imagens aéreas sejam todos muito bem-vindos a mais um voo panorâmico pelo estado de São Paulo o voo de hoje começa por este belíssimo pórtico que fica na entrada da cidade e segue por esta avenida chamada Barão de Rifaina que liga a entrada da cidade a prainha de Rifaina que é um dos principais pontos turísticos da cidade aqui quem fala é o Jorge eu espero que você esteja gostando do conteúdo já vai deixando o seu like se ainda não for inscrito no canal se inscreve e ative todas as notificações para que você possa ser avisado sempre que saírem novos vídeos lembrando que os vídeos saem todas as quartas e sábados agora vou compartilhar com vocês algumas informações sobre a cidade de Rifaina para que vocês possam conhecê-la um pouco melhor Rifaina é uma cidade do interior paulista que fica na divisa com o estado de Minas Gerais ela fica a cerca de 465 quilômetros da cidade de São Paulo os municípios que fazem limite com a cidade São Pedregulho que já tem vídeo aqui no canal Buritizal Sacramento e Igarapava que logo também terão vídeos aqui no canal e para que você possa chegar ao município de Rifaina basta você sair da cidade de São Paulo pegar a rodovia Bandeirantes depois a rodovia Anhanguera e finalmente a rodovia Cândido Portinari esse trajeto todo partindo de São Paulo dá 465 quilômetros e a cidade possui cerca de 5 mil habitantes é uma cidade muito pequena e foi fundada em 1948 se você estiver visitando a cidade a passeio as opções de lazer são basicamente o ecoturismo e a prainha de Rifaina dentro do ecoturismo você pode observar aves que é um programa da prefeitura de de Rifaina e praticar mergulho fazer passeios de barco jet ski trilhas você pode também visitar a represa de Jaguara você pode fazer passeio de bairro e é isso dadas as informações iniciais agora a gente vai apreciar um pouco da paisagem aí aproveita e já comenta um pouco de como a cidade funciona as minhas impressões sobre a cidade e assim a gente vai conversando a primeira vez que eu conheci Rifaina eu tinha 20 anos foi há 20 anos atrás porque eu já tô com 40 anos e foi na sempre me encantou pela simplicidade pela calma e por essa prainha aqui é linda a água é um pouco gelada mas é linda num dia de calor você entra que você nem percebe aliás é que você até prefere que essa água seja geladinha e ali tem várias marinas para quem tem barco particular tem como você acessar a praia de forma muito fácil você não paga estacionamento esses carros todos que estão parados em frente à praia praia essas vagas aí são totalmente gratuitas tem uma outra prainha artificial que fica nesse mesmo rio cerca de 70 km mais para baixo no Rio Grande que fica na cidade de Miguelópolis lá você paga estacionamento aqui em Ricoína você não paga esse calçadão é muito bonito ele foi totalmente reformado alguns anos atrás essa orla foi totalmente revitalizada é um lugar muito bonito muito seguro tem um posto da polícia militar que fica bem em frente essa orla é a todo momento ficam passando viaturas da polícia militar você se sente muito seguro eu costumo brincar que foi num lugar de rio vocês podem ver aqui direita do vídeo várias lanches de passeio de pessoas que moram na redondeza e aí no domingo eles vêm vêm e colocam o barco na água e ficam passeando vocês podem ver lá na frente ou eles também alugam né é vagas nessas marinas aí o barco fica permanentemente porque Ricoína tem esse serviço para quem tem barco você pode alugar as marinas você pode tem um pessoal que presta o serviço de pôr seu barco na água tirar seu barco da água e também cuidar dele para você ser paga um aluguel ou mensalidade aí eles cuidam do barco e mantém tudo limpinho tudo organizado para que quando você quiser usar você apenas liga e eles colocam seu barco na água já encontra tudo prontinho para você e na minha opinião é a praia artificial do estado de são paulo mais bonita eu nunca fiquei hospedado na cidade eu sempre fui para cidade a passeio porque eu moro numa cidade vizinha então para mim não compensa ficar hospedado lá eu notei o seguinte não tem muitas opções de casas para alugar pelo menos pelos sites que eu consultei talvez consultando imobiliárias locais você consiga encontrar mais opções porque tem muitas pessoas que não tem a cultura de colocar a casa à disposição em sites como o Airbnb elas ainda vivem daquele boca-a-boca indicação hoje em dia não funciona muito bem mas tem pessoas que ainda alugam suas casas dessa maneira essas casas ficam do outro lado da Orla de Rifaina já é o estado de Minas Gerais agora nós voltamos para a praia de Rifaina mesmo que fica no lado de São Paulo e vejam como tudo é muito bonito a cidade é bem pequenininha e só tem esse prédio que foi construído aí no final da praia enfim a primeira vez que eu fui foi em quando eu tinha 20 anos que eu já falei para vocês mas de lá para cá eu costumo todo ano porque é um lugar muito gostoso eu acho que vale a pena você conhecer pelo menos uma vez infelizmente devido à crise hídrica eu notei que o lago também está baixando esse lago nunca baixou eu vou lá todo ano e eu nunca vi ele baixar esse ano ele está baixando porque Rifaina é esse lago é uma reserva de água na verdade ele foi construído uma barragem para ser reserva de água para as usinas hidrelétricas de fato e ele nunca baixou agora esse ano ele está baixando agora eu estou dando um giro em 360 graus para que vocês possam ver toda a dimensão da cidade pessoal é isso eu já falei o principal né das informações da cidade já compartilhei com vocês um pouco da minha experiência pessoal com a cidade agora a gente já vai caminhando para o final do vídeo eu estou dando mais esse giro de 360 graus só para vocês verem uma amplitude mais alta mais longe poderem ver o horizonte agora a gente já vai posicionar o drone para começar a descer espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo aliás esses esses apartamentos nesse prédio ainda estão à venda caso alguém queria comprar não é comigo mas estão à venda e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí